Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, como não poderia deixar de ser, o assunto é a cassação de Deltan Dallagnol pelo Tribunal Superior Eleitoral. O tribunal entendeu que Deltan estaria inelegível e por isso sua candidatura foi suspensa e, claro, a perda do mandato vai ser declarada pela Câmara dos Deputados, porque ele, como membro do Ministério Público, se exonerou tendo contra si pedidos de sindicâncias e outras providências pendentes de julgamento no Conselho Nacional do Ministério Público. Deltan já respondeu a dois PADs, PADs esses processos administrativos disciplinares que foram julgados, mas o entendimento do TSE é que, ao se exonerar, ele frustrou, teria frustrado a sequência dessas outras investigações que poderiam gerar a abertura de novos processos administrativos disciplinares e, por isso, ele estaria enquadrado na lei da ficha limpa. A gente vai discutir aqui a literalidade da lei, como o TSE expandiu a sua interpretação, mas só para deixar aqui logo de princípio, a lei da ficha limpa diz que é inelegível o membro do Ministério Público que se exonera ou se aposenta, tendo contra si um PAD pendente de julgamento, um processo administrativo disciplinar. Não era formalmente o caso de Deltan, mas nós vamos analisar aqui como o ministro Benedito Gonçalves do TSE chegou a esta conclusão de que Deltan Dallagnol frustrou e fraudou a lei, pedindo a sua exoneração com essas sindicâncias pendentes. Será que essa interpretação foi a mais correta, mais adequada e por que diabos o Conselho Nacional do Ministério Público não deu sequência à investigação que poderia ter gerado, aí sim, a abertura objetiva de um PAD contra Deltan e aí sim nós teríamos um enquadramento dele muito mais fácil na lei da ficha limpa. Comigo aqui no Sem Precedentes o time de sempre, Diego Werneck, do INSPE, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio e Juliana Cesário Alvim, da Central European University. Tomás, eu começo com você porque nós estávamos discutindo aqui antes de começarmos e durante toda a semana, depois da decisão do TSE, que a literalidade da lei não permitiria ao TSE fazer o que fez com Deltan Dallagnol. E aí eu queria que você nos explicasse, primeiro, objetivamente o que diz a lei e por que que nesse caso jogar com a regra debaixo do braço, pelo jeito, foi interpretado pelo TSE como uma fraude. Olá, Recondo, Diego, Juliana, sempre bom estar aqui com vocês. Eu acho um pouco, acho interessante começar por um pouco você já resumiu, né, a própria regra que fala especificamente da ineligibilidade, ela fala que seriam inelegíveis para qualquer cargo e daí tem uma linha aqui que fala os magistrados e membros do Ministério Público, que era a condição do Deltan Dallagnol, que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, não é o caso, que tenham perdido cargo por sentença, não é o caso, ou, e daí o ou é importante, que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar. Então, acho que a primeira questão aqui, e a gente vê muito isso na discussão das pessoas, na discussão que tem em torno disso, e uma discussão que envolve pessoas que não, com críticas à decisão, com dúvidas em relação à legalidade da decisão, não só entre pessoas que defendem o Deltan Dallagnol como injustiçado, como alguém que está sendo perseguido por motivos equivocados, mas entre pessoas que podem achar que ele fez coisas coisas que são, devem ser recriminadas, inclusive coisas que deveriam ter sido punidas em PADs, né, que é uma questão, isso é perfeitamente possível achar que os PADs deveriam ter sido abertos, deveriam ter sido concluídos, deveriam ter sido concluídos com condenação eventualmente nesses PADs, é possível ter essa posição, mas diante da regra da ineligibilidade, falar em que a ineligibilidade ocorre caso peça exoneração na pendência de um PAD, o que a gente tem visto, tanto no debate informal, no Twitter, né, em textos, é que para começar tem uma discussão, parece que tem uma discussão de fato, né, tem pessoas que dizem tinha PAD e tem gente que diz não tinha PAD, você quando começou, é, dizendo não tinha PAD e... É, os PADs, os PADs já tinham sido concluídos, estavam transitados em julgado, isso está no voto do ministro Benedito, portanto não é o argumento do TSE que havia dois PADs já julgados, não é esse o argumento do TSE. Exatamente, e eu acho curioso... Mesmo que Deltan estivesse discutindo no Supremo, se suspendia ou não, etc., não é esse o argumento do ministro Benedito, ele falou, os PADs foram concluídos, transitaram julgados, nós estamos falando aqui, a fraude é, e o motivo para a ineligibilidade são as outras sindicâncias. Ótimo, e eu queria começar, aí é um bom lugar para começar, porque eu quero falar dois tipos de pessoas que defendem a punição do Deltan, né, me parece. Tem pessoas que estão defendendo nos termos do voto do Benedito Gonçalves, tentando defender que teria ocorrido fraude à lei, e a gente vai, esse é o ponto que você começou, a gente pode discutir se houve fraude à lei, se faz sentido dizer que houve fraude à lei, mas esse é um tipo de defesa. Esse é claramente um tipo de posição de quem, ao optar por esse caminho, está dizendo que não tinha PAD, porque se tivesse PAD, não precisava fazer todo esse caminho mais longo, complicado, inovador, para dizer que tinha fraude à lei. Então, eu quero deixar claro que o próprio TSE e o próprio voto que determina essa punição, a ineligibilidade, diz que não tem. Daí é curioso que você vê pessoas que estão querendo defender a punição, algumas estão fazendo isso, defendendo o voto que teve fraude à lei. Mas algumas pessoas, ao tentarem dizer, calma gente, tinha PAD sim, de alguma maneira, que a gente viu isso em alguns lugares, tem dois problemas nisso. Primeiro que eu acho que elas estão dizendo que tinha PAD sim, implicitamente elas próprias estão admitindo que essa argumentação de fraude à lei, do voto é ruim, senão elas não precisariam fazer isso. E a segunda, elas estão dizendo, alegando uma questão de fato, tinha PAD contra, e isso é complicado, contra o voto judicial. Então tem dois problemas, tem um dos elementos que o Doutor trouxe à sua defesa, foi que quando ele pediu exoneração, ele pediu e ele apresentou no processo uma certidão expedida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que está lá e que diz que não tinha processo administrativo disciplinar pendente de julgamento no momento de exoneração. Então ele tem essa certidão. E o voto do TSE não está dizendo, essa certidão é equivocada, não é bem assim. Exato. E o voto do TSE também não está dizendo, sindicância e PAD não faz diferença, sindicância é a mesma coisa que PAD. Pelo contrário, eles falam, não é isso que a gente está fazendo, se a gente estivesse fazendo isso seria um problema, porque tem precedente que diz exatamente que tem diferença e que PAD é PAD. Então, dito tudo isso, e eu acho que agora, o ponto é, eu acho que a gente está numa situação em que é complicado, só usando o termo vago, que é fraude à lei, que me parece ser usado de maneira vaga, que a gente não pode usar como se fosse uma palavra mágica. Porque o que alguns estão chamando de fraude à lei, na nossa discussão aqui antes, é fraude à lei ou é jogar com o regulamento debaixo do braço? Porque jogar com o regulamento debaixo do braço é seguir a regra. Tem uma regra que diz, se não tiver PAD pendente, você pode se exonerar. Daí você pega e fala assim, ele se exonerou exatamente porque ele sabia que depois podia ter um PAD. Sim, talvez seja isso que ele tenha feito. Talvez ele achasse que ia ter um PAD, que aquele era o melhor momento para ele se exonerar. Mas a regra poderia ser outra. É totalmente possível que a gente mude, mudar a lei amanhã e dizer exoneração na pendência de sindicância. Ou a gente poderia até achar que promotor e juiz deveria ter uma quarentena para si, independentemente de razão, pedir exoneração, não interessa o motivo, não interessa a pendência de nada, por quatro anos, por cinco anos, por seis anos, não pode se candidatar a cargo eletivo nenhum. Essa regra podia existir, é possível. Ela ia ser discutida no Supremo, se viola, direito político, não estou dizendo que não ia ser discutida. A regra podia ser essa. Tem diversas maneiras de a gente ter uma regra que não colocaria a gente nessa situação. A situação que a gente está é essa, ela é problemática. E dito isso, tem uma ironia aqui, que é muitas pessoas que estão chamando a atenção para isso, e eu acho que vai ser o tom de algumas pessoas aqui, são profundamente críticas a abusos cometidos na Lava Jato, ao comportamento do Deltan como promotor, como político, temas que ele defendeu, posições dele, inconsistências na defesa dele, na postura dele moral, contra a corrupção e aceitação de certas formas. Acho que tem muitas, mas, e nesse sentido, eu acho que ele é um personagem antipático, em certa medida, para ser defendido. Mas, especialmente porque a ironia é que a defesa dele é que as regras estão sendo interpretadas de uma maneira expansiva, que o devido processo legal está sendo seguido, que o Estado de Direito está sendo respeitado para puni-lo, que é exatamente o tipo de argumento que existe contra ele, de que a Lava Jato teria feito isso, teria perseguido pessoas, teria deixado de lado procedimentos. Então, tem uma ironia nessa situação, e alguns poderiam dizer que existe até uma justiça poética nisso. Mas, talvez, o meu ponto aqui seria que a justiça eleitoral tem que fazer justiça eleitoral, não pode fazer justiça poética. E me parece que a maneira como usaram esse argumento de fraude à lei é muito frágil, e é frágil, inclusive, por quem defende, tenta salvar o voto, escapando de tentar argumentar dizendo que teve fraude à lei. Vou tomar as duas provocações aqui para eu passar para chamar a Juliana. A primeira, que a gente também comentava isso, se com base nesse argumento o TSE passar a achar que promotor, procurador, que responde a sindicância, que pode levar a paz, estaria ineligível, eu acho que vale o mesmo argumento para o deputado ou senador que tiver contra si um pedido de abertura no Conselho de Ética e perceber que politicamente não vai ter força, ele renuncia. E aí ele não está pego pela ficha limpa. Então, a partir de agora, o deputado ou senador que for, tiver contra si um pedido de abertura no Conselho de Ética, perceber que não tem força política para se sustentar e renunciar, em tese o TSE vai ter que fazer a mesma coisa com ele. Vai dizer, você frustrou um processo no Conselho de Ética, portanto você também, você fraudou a lei e está ineligível. A outra seria, declara incondicional ou faz uma interpretação conforme da lei da ficha limpa para dizer isso, na pendência de sindicância, etc. Também está ineligível, não foi isso que fez, enfim. Mas isso eu não aceitaria de jeito nenhum, Felipe, eu acho. Eu acho que, por exemplo... Pois é, mas foi isso que foi feito na prática e eu também concordo com você que não passaria isso no Supremo. É, exatamente. Acho que se a questão fosse o Supremo... Aliás, não é nem o Supremo criar essa regra. Eu acho que se fosse assim, se a lei dissesse, artigo tal, é ineligível se tiver... Não, exatamente, Diego. Desculpe, mas é só voltar, inclusive, no julgamento da lei da ficha limpa. Isso está dito. Da ficha limpa, exato. Mas pegando o que você falou, daria para ter um artiguinho dizendo assim, sindicância ou na pendência de sindicância em que haja possibilidade concreta de se tornar pade. Eles teriam declarar isso constitucional com certeza. E sabe qual é o problema, Diego, que pessoas do Ministério Público estão dizendo? Alguém que esteja com planos de se candidatar, e isso é notório, a gente conhece isso, os colegas de magistratura e de Ministério Público conhecem, né? Se perceberem que alguém vai se candidatar e tem inimigos internos, começa a apresentar um monte de pedido lá internamente. E essa pessoa vai ficar impedida de se candidatar enquanto esses pedidos não forem todos julgados porque, eventualmente, eles poderiam gerar um pade. Então, esse é um outro problema, mas eu queria chamar a Juliana porque acho que temos uma outra questão aqui, Juliana, também, prévia, ou que deveria ter sido prévia, que é por que diabos também essas sindicâncias não foram levadas adiante contra o Deltan? Por que isso não foi julgado ou tramitou no CNMP? E aí sim, para sabermos, enfim, se teríamos um pade ou não e pronto, aí teríamos uma regra ou o cumprimento de uma regra expressa de forma mais clara. Pois é, eu acho que esse caso me passa aquela energia da suspeição do Moro, que é aquela coisa, as instituições contribuíram para o estado de coisas que estava, que teve, que existiu. Em algum momento existe uma virada, uma percepção de que houve abusos, porque houve, e aí se tenta remediar isso de alguma maneira usando o próprio veneno. E é claro, quando a gente queria que esse veneno de alguma maneira saísse de circulação e não só trocasse de mãos. Então, nesse caso específico, o próprio CNMP, a gente pode discutir em que medida contribuiu para essa situação, para esses abusos, e o próprio Supremo, se a gente pensar que houve suspensão de processos contra o Deltan Dallagnol pelo Supremo, e aí, claro, a gente pode discutir se essas decisões à época estavam corretas ou não, mas essas instituições estavam envolvidas em todo esse processo, esse desenrolar, e de alguma maneira endossaram esse resultado, essa ausência, digamos assim, de pades que a gente constata agora. E aí, eu acho que com relação a esse ponto, especificamente com relação ao voto, essa explicação, assim, mais macro, que olha para as instituições, ela é deliberadamente afastada. E se pinta um cenário que me parece que até pouco acurado sobre o que de fato aconteceu para caracterizar essa fraude à lei. Então, eu destaco aqui dois trechos do voto do ministro Benedito, que dizem o seguinte, referida a manobra, impediu que os 15 procedimentos administrativos em trâmite no CNMP, em seu desfavor, viessem a gerar pades que poderiam ensejar a pena de aposentadoria. Um outro trecho. Todos esses procedimentos, como consequência do pedido de exoneração, foram arquivados, extintos ou mesmo paralisados. Mas que consequência é essa, necessária, de que o pedido de exoneração gera paralisia ou extinção desses pades? Acho que tem um argumento aí como se o pedido de exoneração deixasse o CNMP de mãos atadas, o que não é verdade. Esses processos administrativos, eles poderiam continuar. Inclusive, tem previsão na lei orgânica do Ministério Público da possibilidade, por exemplo, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade posterior a essa aposentadoria quando se verifica uma falta punível com demissão no exercício do cargo. Então, quer dizer, esse pade poderia continuar, ou essas sindicantes poderiam continuar, dá origem a um pade e aí não restaria dúvidas de que houve incidência, de que haveria incidência da lei da ficha limpa. Então, tem uma inércia aí do próprio CNMP que coloca a gente na situação que a gente está agora. Mas não me parece que isso seja considerado ou reconhecido no voto, pelo contrário. O voto coloca a centralidade desse pedido de exoneração como se ele fosse capaz de definir tudo e impossibilitar uma apuração mais aprofundada dessas condutas à luz dos regramentos relativos à administração pública e, consequentemente, relativos à elegibilidade ou ineligibilidade. Juliana, até esse argumento, só uma coisinha, Diego, esse argumento da Juliana, inclusive, ele desmontaria, inclusive lembrar a lei orgânica do Ministério Público Federal, desmontaria o argumento de que é fraude. Porque se a lei orgânica permite a sequência, fraude não teve, teve inércia. Pois é. E aí não dá para encaixar, né? Isso complica um pouco essa argumentação, né? Tem uma terceira linha argumentativa que eu acho que aparece muito lateralmente, que talvez pudesse ser por ela uma solução como a que foi, que é proposta, né? Que é a que vai pelo artigo 23 da lei da ficha limpa e que fala que o tribunal vai formar a sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios, presunções, etc. Claro que esse artigo pode ser considerado complicadíssimo, né? O que são esses fatos públicos e notórios, mas ele está na lei e uma possibilidade seria tentar construir a partir desse artigo esse quadro de indícios, né? Quais são os elementos concretos que levam à conclusão da fraude que não esse? Porque esse de que a exoneração impede qualquer tipo de providência não parece que corresponde ao que está previsto na própria legislação. E eu só chamaria a atenção, Juliana, você falou das suspensões de PAD, de intervenções do STF lá atrás. Uma dessas intervenções é a que teria sido mencionada naquela linha argumentativa que o Tomás também já apontou hoje, que não, o Supremo estava mantendo um PAD aberto. Mas é interessante que, de fato, em 2019, 2020, houve lá suspensões que depois não deram em nada, quer dizer, deram em nada, atrasaram e tudo, mas não impediram, em definitiva, a apreciação dessas coisas pelo CNMP. Agora, uma que estava em aberto até recentemente, um caso que estava em aberto no STF até março desse ano, tinha uma liminar do ministro Fux, só que relativa a um desses dois PADs que tinham chegado a termo no CNMP, só que meu colega aqui do INSP, Luiz Esteves, observou isso, me chamou a atenção para isso, o ministro Fux não tinha suspendido a condenação. Ele tinha apenas dado uma liminar dizendo que, nos outros PADs, que poderiam ser, ocorrer dali em diante, até que a questão fosse resolvida com relação àquele PAD que tinha sido contestado, a pena de sanção, a pena de advertência aplicada naquele PAD não poderia ser levada em conta. por que isso é importante, por quê? Se você já foi advertido num PAD anterior, a medida seguinte pode ser mais grave. Então, não é nem que o que estava pendente no momento em que Deltan se exonerou, impedisse a aplicação das sanções e dos PADs que já tinham sido concluídos, só observando esse ponto também. O Supremo tinha simplesmente dito que não podia considerar aquelas sanções, por enquanto, para fim de novos PADs. Giga, Juliana, você abriu o microfone? Não, eu ia falar muito rápido, mas ainda voltando à questão da fraude, tem uma dificuldade, eu acho que essa falta de especificação ou esse embasamento nesse argumento da exoneração como impeditivo de prosseguimento de investigação, que é como diferenciar isso do próprio caso do Sérgio Moro, né? Como fazer essa diferença em que um caso seria fraude e no outro não? O voto ele tenta estabelecer essa linha, mas também acho que poderia ter trazido mais elementos se essa distinção ela vai ser estabelecida, não sei o que vocês acham. Eu acho que não foi, concordo com você, eu não quero fechar a porta em absoluto para uma possibilidade de um argumento de fraude à lei num caso que envolva um pedido de exoneração. A gente estava aqui conversando antes do programa, onde está o seu limite, né? Qual o piso, melhor, né? Qual o caso que você consideraria, não, aqui claramente seria fraude, mas abaixo disso, não. Se tirar esse elemento, deixa de ser. Eu acho que esse caso, o Deltan, várias coisas que são colocadas como condições suficientes, juntas, pelo menos, para justificar a ideia da fraude, me parecem mais fracas do que parece, né? Então, por exemplo, esse argumento de que ele apareceu, ele estava na fotografia com um membro do Ministério Público, que foi condenado em outro PAD e 16 dias depois ele pediu exoneração. Então, a ideia aí seria, ele viu que o amigo ia ser condenado e ele estava no outdoor, que era objeto da discussão, logo ele viu que seria condenado também. Só que, pelo que eu entendi, o amigo foi condenado por ter pago o outdoor, né? Não por ter aparecido. Então, a princípio, as coisas não deveriam se comunicar. Inclusive, até onde eu pude ver aqui, esses 15 PADs, posso estar enganado, mas parece... 15 sindicâncias, ô, Diego. 15 sindicâncias, ô, Pedro de Providência. 15 procedimentos variados que não são PADs, tinha outras coisas, né? Então, nesses 15 procedimentos, acho que nenhum deles se referia a esse outdoor, por exemplo. Acho que isso não chegou a ser levantado, especificamente no caso do Eutano. Poderia ter sido, talvez, mas não... Mas, Diego, mas aí é a mesma coisa. E daí se fosse, né? E daí se fosse, mas o fato de que sequer tinha a ver com ele, nem nesses 15 procedimentos... Na grava, né? Acho que enfraquece esse ponto do, olha, o amigo foi condenado, ele estava no outdoor, claramente ele ia... Ele tinha certeza que ele ia ser condenado. Uma outra coisa só que eu observaria aqui também, essa coisa dos 11 meses antes das eleições, né? Causou espécie, porque ele podia ter saído... O limite eram seis meses. Por que o sujeito sai em 11, né? Tomás tinha umas coisas... Estava falando umas coisas a esse respeito antes, mas eu pontuaria só uma coisa que é... Um aluno discutindo esse caso comigo me chamou a atenção de uma coisa. Não vou revelar o nome, não sei se a pessoa autorizaria, se é tímido, mas ele observou muito corretamente que existe a figura da pré-campanha eleitoral, né? Então, não é que o limite para a desincompatibilização é o marco em que a campanha eleitoral no mundo real está começando. A pessoa tem que negociar apoio, a pessoa tem que saber para qual... Ela tem que começar a poder medir a sua própria força eleitoral, fazer pré-campanha, e aí vai tentar vender o seu peixe para esse, para aquele partido. Evidentemente que um promotor não pode fazer isso. Seria totalmente incompatível. Então, o limite máximo da exoneração não é o limite em que faz sentido, prático, para quem quer se candidatar, sair do cargo. Então, eu pontuaria apenas isso. Eu não vejo... Esse argumento, para mim, é completamente fraco. Esse dos 11 meses que causou a espécie. E eles tratam como um fato público, para usar o termo da observação da Juliana. Eles basicamente estão dizendo assim... Não é nem um fato público, é um fato de sentido evidente. Dizendo, olha, como assim saiu... Podia ser seis meses antes, saiu 11 meses. Está estranho isso. Não me convence. Sobre isso, né... Desculpa, Juliana. Vai lá, Tomás. Vai você, vai você. O Diego falou que eu estava falando isso antes. Só para quem está ouvindo... Eu estava falando isso antes entre a gente. Não é que estava falando isso antes aqui na gravação. Mas... Não, ele até tenta relativizar. Fala que esse fato está tendo valor apenas no contexto de todas as outras coisas. Mas, de qualquer maneira, é estranho dar valor a isso, né... A pessoa não pode sair antes. A gente imagina... Existem inúmeros motivos políticos, como você falou. A pessoa quer ter liberdade para você ir para a campanha. E mesmo pessoais, né... A situação do Deltan dentro do MP, querendo ser candidato ou não, condenado ou não, claramente não era uma situação que estava prazerosa naquele momento, imagina. Me permite, Tomás. Tomás, me permite só um parêntese. E só para pontuar isso, e as pessoas podem ser céticas sobre essa motivação. Mas a gente vai lembrar que um dos motivos para o Deltan ter saído, inclusive, foi um problema de saúde na sua família gravíssimo. Se isso... As pessoas podem concordar, acreditar, não acreditar. Mas é um fato evidente, é um fato notório de um problema de saúde grave que ele foi cuidar. Então, essa foi uma das razões de antecipar. Claro que tem a pré-campanha, como disse o Diego. E também tem o que você estava começando a dizer, né? Tem ele achar que é o momento dele sair da carreira, porque não está confortável. Não está confortável, está cansado, está desiludido. Já sabe que vai sair dali quatro... Parece que é como se tivesse uma presunção no Brasil de que nenhum funcionário público abandonaria o cargo antes do estritamente necessário. Não sei por que. Deve ser porque ter cargo público é em si bom, o que quer que seja. Ou o salário. Vai receber o quatro meses de salário a menos, é isso que é visto como suspeito. Então, é meio complicado usar isso, né? Claro que não é só isso que eles estão usando. Isso é parte do contexto que eles estão, na verdade, usando isso para dizer. Então, claramente, ele fez isso. E ele só fez isso porque ele viu, como você falou, que ia ter um PAD, que o PAD tinha uma chance de condenação, mas daí volta e a gente falou, sim, talvez, acho que tem dois problemas aqui. Um é, não precisa ser nada disso. Ele pode ter pedido exoneração porque estava cansado, porque quer entrar pecando, mas o outro é, e se fosse? Volta a questão da fraude à lei. Isso é fraude à lei? Uma pessoa que vê que potencialmente vão abrir um PAD contra ele, uma pessoa que vê que talvez seja condenado, uma pessoa que, inclusive, acredite, eu não preciso compartilhar dessa opinião, mas essa pessoa, talvez, sinceramente, acredite que está sendo perseguida. O Deltan imagina que está sendo perseguido, pode ver aquilo, pô, eu vou me exonerar nessa janela de oportunidade que é a janela que a lei me dá. Isso, a relativização que está sendo feita aqui, e o difícil é, para além do caso do Deltan, é pensar como isso vai ser aplicado no futuro. Que a gente passa a ter uma regra dura, que é, pediu exoneração durante a pendência de PAD. E uma regra fluida, parece que está sendo criada nesse caso, que é, ou, caso não tenha PAD, mas pareça que vai abrir PAD, e esse PAD que vai ser aberto, parece que tem chance de condenação, então, percebe o tanto de parece que, pode ser, é difícil você aplicar essa regra de uma maneira que seja minimamente previsível. E, de novo, eu não estou dizendo que não seja possível mudar a regra. Muda a regra para dizer, quem pedir exoneração quando tiver sindicância? Mudou a regra, tudo bem. Inclusive, no direito, é muito comum que isso aconteça, que você tenha lá um regulamento, uma regra, um sistema normativo funcionando, e daí alguém resolva se beneficiar daquilo de alguma maneira, use o caso estritamente. A sociedade olhe para aquilo e fale, ah, não, isso não, não é para ser assim, a gente tem que ter uma regra mais rígida. E mude a regra, e passe a ter uma regra mais rígida. Só que, geralmente, no direito, quando a gente faz isso, seja por interpretação, seja por uma criação jurisprudencial, seja mudando o texto da lei mesmo, a gente fala assim, para o futuro. Quando quem dá aula de direito com frequência, chega a caso em que diz, a regra era essa, daí teve o caso do fulano. O caso do fulano, aconteceu isso. As pessoas ficaram indignadas com essa situação e, a partir de então, mudou-se a regra e esse caso não existe mais. Tá bom. A gente tem isso como algo comum no direito. Uma parte do que está causando o problema aqui é, são dois, eu diria, é essa interpretação que parece ser criativa ou criativa, ser interpretada para o passado, e ela ser interpretada de uma maneira que não me parece que sequer quais são os critérios claros e estritos para isso. que promotores ou juízes no futuro que pedirem exoneração sem PAD vão ser considerados que estavam em falta de lei, quais não estavam? Eu não sei, eu sei que o caso Deltan é. E não dá para a gente, no futuro, a gente só pode ser a priori. Esses casos, X foi, Y foi, Z não foi, W não foi, e a gente não sabe por que X foi, Z não foi, por que W foi e Y não foi, e assim por diante. E só para eu precisar aqui, uma informação que eu dei, Deltan deixou a lava jato por conta da saúde da sua filha, mas logo, pouco tempo depois, veio a sua exoneração e aí com base nesse cenário. Mas novamente, as circunstâncias que ele usa para pedir exoneração, em tese, por tudo que a gente está falando, não é suficiente para dizer se é fraude ou não. Se ele estivesse cansado na vida e quisesse a exoneração, dentro dessa regra estaria tudo ok. Juliana, eu queria chamar você para voltar para o assunto. Eu acho que eu vou voltar de novo naquele ponto, porque a lei da ficha limpa tem uma série de hipóteses aí, de inelegibilidade, que muitas vezes são consideradas rígidas, porque não exigem em todos os casos, por exemplo, uma decisão final transitada e julgada, basta uma decisão em segunda instância do órgão colegiado e tal. O que me parece é que essa decisão do TSE, ela pula a etapa da determinação ser feita por um outro órgão, como se a determinação da irregularidade da conduta fosse ser por essa ação determinada pelo próprio TSE, o que é problemático. Por exemplo, existe uma hipótese da lei da ficha limpa, de inelegibilidade, que é para aqueles que forem condenados por decisão transitada e julgada, ou por órgão colegiado da justiça eleitoral, por questões relacionadas à eleição, corrupção eleitoral, captação ilícita de sufragio e umas outras hipóteses. Não é o caso que a gente está falando aqui, nem seria esse processo. É só um exemplo de quando seria uma atuação direta da justiça eleitoral que geraria essa ineligibilidade. As outras hipóteses têm a ver com decisão judicial, decisão de órgão profissional competente, no caso de uma infração ético-profissional, que aí não necessariamente precisaria ser, por exemplo, de um servidor público. E tem a hipótese que é a que está sendo discutida, que é para magistrados e membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente ou que tiverem um PAD pendente no momento do pedido da exoneração ou aposentadoria voluntária. Mas em todos esses incisos, a decisão sobre o fato em si, sobre a ilicitude da conduta, é tomada por um órgão e cabe à justiça eleitoral avaliar se existem esses requisitos, a decisão, o PAD, etc. Então, o que dá um pouco a sensação nessa decisão é que o TSE está buscando esse atalho dele diretamente avaliar a ilicitude da conduta, que pode haver. Mas aí, nesse caso, o problema seria, como eu estava assinalando antes, das instituições competentes que deveriam ter identificado essas irregularidades, esses abusos, não terem feito. E aí, o TSE parece que tenta pular essa etapa por uma argumentação que, embora a gente reconheça indícios de certas condutas talvez ilícitas, talvez irregulares, claro, levando em conta, por exemplo, com a decisão do TCU e esses elementos que existem, a gente não tem aquele elemento formal que permitiria o TSE dizer, olha, a ineligibilidade decorre desse inciso aqui da lei da ficha limpa, pelo menos eu acho que é a sensação que a gente está compartilhando, ou pelo menos a partir dessa argumentação específica que foi usada no voto do ministro Benedito. Juliana, desculpe, desculpe te interromper, para somar isso, e a gente não ouviu nenhum outro voto, porque foi o voto do ministro Benedito, seguido pela unanimidade, sem nenhuma outra manifestação, então a gente não teve nenhum ponto de debate, para a gente saber dessas suas observações, inclusive, ninguém levantou a mão para falar, mas e esse argumento? Foi simplesmente o voto do relator e fim. Então, de fato, a gente não teve um debate sobre isso. Diga, Diego, desculpe. E é interessante esse ponto que a Juliana levantou sobre o TSE puxar para si, o TSE está tirando de cena outras instâncias, outras instituições que são fundamentais para os outros incisos da lei da ficha limpa, mas como a gente também vinha conversando antes, isso não aconteceu na relação com o problema da rejeição de contas, que aí é do tipo, não, na rejeição de contas não é com a gente, porque a justiça suspendeu, tem uma decisão judicial. Então, o outro ponto, né, que estava na alegação de ineligibilidade, era causada pela rejeição de contas pelo TCU, mas tem uma decisão judicial lá no Paraná, que está suspendendo os efeitos dessa decisão do TCU, e aí o TSE fala, bom, isso aqui não é comigo. Então, tem aí também essa contradição, pelo menos contradição, não é lógica, mas de atitudes, né, de tipo, deferência versus, não, deixa comigo que eu resolvo. E talvez fosse interessante a gente ver um maior aprofundamento nessa outra linha de argumentação, né, existe uma decisão do TCU, existe um inciso da lei da ficha limpa que fala isso, o que a gente tem, que altera, né, que impede, pelo menos na visão do TSE, a aplicação imediata desse inciso, é a existência de uma decisão judicial. Talvez, se isso tivesse sido mais elaborado, pudesse ser alguma coisa que fosse interessante, um outro caminho até para esclarecer, né, quais são esses limites. O que ficou parecendo ao final, acho que um pouco do que a gente vai concluindo aqui é uma argumentação que foi sendo moldada para uma conclusão, porque a gente está falando de brechas, se houve fraude, se havia uma brecha na lei que o Deltan possa ter usado, mas a gente está cansado de ver casos em que se usa a brecha da lei e depois a lei que seja fechado, como disse o Tomás, o julgamento fecha a brecha para frente, né. Agora, só um comentário aqui para a gente se encaminhar para o final, tudo indica também, e aí, usando a expressão novamente do Tomás, dessa justiça poética, de que nós teremos a mesma conclusão do julgamento no TSE do ex-juiz Sérgio Moro. E aí, só também fazendo aqui a diferenciação, né, Sérgio Moro está sendo processado por outras razões, e aí mais objetivas, que aí interferem, ou que vão levar ao TSE a discutir provas, inclusive, contas de campanha e gastos da sua campanha. Mas tudo leva a crer que isso é parte de um movimento, né. É um movimento diferente, né, Tomás? Acho que você mencionou isso também, antes da gente começar a gravar, que tem um movimento da justiça também de fazer uma espécie de, como é que eu diria, né, de passar limpo algumas coisas que houve no passado. E Deltan e Moro um pouco estariam nessa linha, né. Acho que como a própria Juliana falou, né, quando falou do Moro, só isso, né, sobre a reconhecimento da suspeição tanto tempo depois, né. Exato. Então, chamar atenção para essa falha das instituições, ninguém está achando que está tudo certo e as pessoas não terem sido punidas ou não serem eventualmente punidas, mas eu assino embaixo o que a Juliana falou, né, a gente tem que pensar com seriedade que instituições falharam, como elas falharam, por que elas falharam, e não simplesmente fingir que não teve falha nenhuma, né. O voto do Benedito parece que, na verdade, o único culpado da falha, não teve falha institucional, né, foi fraude à lei. Quem fez a fraude? Deltan. Ele, o único, o responsável, e eu acho que a gente tem que olhar para as nossas regras, como elas existem, mas especialmente para as nossas instituições, para o CNMP, como ele funcionou, como o Ministério Público funcionou nesse período, como que a justiça, não eleitoral, a justiça em geral, não só eleitoral, em geral, atuou durante esse processo todo. Eu acho que é isso que eu estava chamando a atenção. Talvez, tardiamente, as instituições estejam, de fato, olhando para práticas problemáticas, mas uma coisa não necessariamente compensa a outra, não justifica necessariamente a outra, porque, acho que, de novo, assim, embaixo do Gênero falou, né, o que a gente viu durante a Lava Jato, durante muito o que aconteceu, foi uma falta de preocupação com as regras estritas, com a tipificação das coisas, com o processo penal, com estabilidade, regras, né, estados de direito, coisas desse tipo, né, estabilidade jurídica, né, segurança jurídica, e não dá para a gente pegar e para remediar isso fazendo exatamente as mesmas coisas. É esse que é o meu desconforto aqui, né, não é um desconforto com o Deltan ser punido, com o Deltan estar inelegível, é um desconforto com ele ser punido dessa maneira, com ele estar sendo, ser elegível dessa forma, e não de outra forma. O PAD poderia ter seguido em diante e ele estar inelegível, ou a condenação do TCU poderia ter levado a elegibilidade dele, independentemente disso, e a gente não estaria aqui dizendo as coisas que a gente está dizendo aqui agora. E desculpa ter te interrompido, Recona, mas é que como você invocou o meu nome, eu achei que eu... Não, interrupções aqui são sempre válidas. Juliana. Bom, enquanto a Juliana vê o microfone dela, eu vou falar dois pontos aqui rapidamente. Primeiro, reforçando o que o Tomás falou, não tem a ver com, não é a injustiça do caso concreto, que é a nossa preocupação central. Claro que isso também é relevante, mas o sistema que está sendo criado. A ficha limpa já é um tipo de abertura bastante séria, foi declarada constitucional, é parte da vida política brasileira há um tempo, tudo bem, mas é um regime que permite intervenções de variados tipos na política, na escolha dos eleitores. Ok, esse é o sistema que tem, ele foi muito debatido, muito discutido judicialmente, tem várias hipóteses muito detalhadas, aí você está pegando essas hipóteses muito detalhadas e tratando como se fosse trivial, criar uma exceção, um puxadinho, um argumento de um caso excepcional ou uma palavra mágica de fraude, como disse Tomás. A questão é que você, primeiro, cria a possibilidade de você evitar que servidores públicos que se candidatem no futuro, uma surra de sindicâncias, né? Assim, você pelo menos está empurrando, está enviesando a decisão futura do TSE e está longe de ser impossível imaginar que se você tiver lá 50 sindicâncias, o TSE vai daqui a três anos olhar isso e falar, poxa, com 50 sindicâncias, como ele não tinha razão para imaginar que ia dar alguma coisa errada. Então, essa é uma regra que cria um buraco difícil de ver o fundo, aí com muito risco para eventuais servidores que, você pode achar ruim servidores, MPs, candidatarem, mas aí cria outra regra, né? Diz que tem que ter uma quarentena, a gente falou disso aqui também, fazer isso por esse puxadinho é ruim. E a outra coisa é que tem que ser excepcional, né? A interpretação dessas regras, porque não é só o direito individual do Deltan ou quem quer que seja de se candidatar, foi o deputado mais votado, né? Do Paraná, isso é muito grave o que está em jogo aqui, não é apenas uma situação individual que já seria muito séria, muito grave, mas além de tudo, são pessoas que votaram nele, né? Não poucas, muitas pessoas. Então, isso vale não só por causa dele, mas para outros casos de pessoas que se candidatam, que conseguem ser eleitas. Então, me parece que é preocupante o legado que fica dessa decisão para muito além do caso completo. E eu queria acrescentar rapidamente também que eu acho que o que a gente está dizendo aqui é que as instituições, elas não podem, que não é proibido elas quererem corrigir um rumo, né? Se elas percebem que estavam ali contribuindo, colaborando e agindo de uma maneira a reforçar abusos e legalidades, é claro que o mais importante é que isso seja reconhecido e revisto e que haja uma reorientação contra isso. Então, acho que também não é falar contra, essa possibilidade de revisão de entendimento quando se dá conta de que o abuso estava sendo perpetrado. Mas acho que o que a gente concorda aqui é como que isso é feito, né? E que essa correção de rumo, ela tem que ser feita de uma maneira, né? Como a gente já falou, também não abusiva e justificada e que os elementos estejam colocados e que as decisões sejam, sejam robustas e explicadas o suficiente exatamente para evitar isso que o Diego estava falando e o Tomás já falou também, que é a aplicação disso aí para minar a democracia, para perseguir opositor e para tudo que aquilo que a gente, que a gente teme. E também para não deixar essa suspeita, né, Juliana, de que temos aí uma decisão ilegítima da justiça eleitoral, porque fica um pouco desse peso e também a falta de debate, né? Agora, só para a gente concluir aqui, essa argumentação da Juliana, enquanto a gente estava aqui gravando, eu conversei, troquei mensagem aqui com um integrante do CNJ, um integrante do CNMP, um ministro do STJ, um ministro do Supremo, que já passaram pelos dois conselhos, Conselho Nacional do Ministério Público ou Conselho Nacional de Justiça, e todos eles dizendo, a gente vai precisar rever esses procedimentos e sim, dar seguimento a esses processos, como disse a Juliana, porque não faz sentido deixá-los parados, sendo que tem uma possível repercussão em ineligibilidade. Então, eles mesmos dizendo, Juliana, está na hora da gente rever um pouco, inclusive a jurisprudência do CNJ, que era essa de, depois que sai, a gente não segue com o processo. Talvez, a partir de agora, a gente veja uma mudança. Juliana, muito obrigado mais uma vez. Tomás, Diego, semana que vem a gente volta com mais um Sem Precedentes. Até lá. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos três poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. Jota Pro Poder, a plataforma número um de relações governamentais no Brasil.